Boa noite, nós fomos acionados no final da noite deste sábado, né? Para atendimento de ocorrência de capotamento de automóvel aqui na BR-116, próximo ao radar aqui no posto. Nós chegamos aqui no local, nós deparamos já com o automóvel capotado, as vítimas já fora desse automóvel, dentre as vítimas estavam uma senhora e sua filha, uma criança de aproximadamente 3 anos de idade, todas conscientes e orientadas, sem ferimentos ou lesões significativas, um terceiro ocupante deste automóvel, que tomou rumo desconhecido. A unidade de resgate do SAMU, a USB do SAMU, esteve presente no local e apoiou no atendimento às vítimas.